Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade Hoje, estamos com mais um vídeo da série sobre a batalha Beyblade Com os bays variáveis e script cronos Então, vamos à batalha 3, 2, 1, let it go 3, 2, 1, let it go O primeiro ponto vai para a script cronos 3, 2, 1, let it go 3, 2, 1, let it go 3, 2, 1, let it go 4, 1, let it go Vencedor é script cronos por 2 a 0 Agora, teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque Então, vamos à batalha 3, 2, 1, let it go 3, 2, 1, let it go 4, 1, let it go 5, 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 1, let it go Segundo ponto, vai para a cruz. 3, 2, 1, let it roll. Então é isso pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clique no gostei. Clique, mas se você não gostou, clique por que, para a gente melhorar cada vez mais. Então é isso, tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações no nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho